Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e desejo de um bom ano e muitas felicidades ao Sr. Presidente do Infarmed e à equipa que o acompanha naturalmente. Sr. Presidente, nós só estamos aqui reunidos e a Comissão de Saúde trouxe o carro, requerimento do Partido Chega, porque existe uma novela que corre neste país acerca do medicamento que foi ministrado às duas crianças gêmeas e a novela mediática já tem mais de um mês, um mês e meio, quase dois meses. E porquê que isto acontece? Isto acontece porque é um país anacrónico no sentido em que aquilo que devia ter acontecido logo no início, logo se fossem apuradas as responsabilidades dentro do Governo, porque é disso que estamos a falar, o Governo não foi capaz de emitir uma declaração tão simples como não existiu privilégio ou benefício ao ministrar este medicamento. Era só isto que o Governo precisava ter feito. Impunha-se que assim fosse e penso que num país em que um Governo funcione, as instituições funcionem, a responsabilidade obrigava a que o Governo, o Primeiro Ministro ou o Ministro da Saúde ou quem eles designassem com responsabilidades para isso, fossem capazes, tivessem a capacidade de emitir uma declaração pública para tranquilizar o país, para tranquilizar as pessoas e para obestar que não se gerasse uma novela holiudesca, que é isso que está a acontecer, sem fim. A meu ver até algo ridículo das coisas... Nesta Comissão mesmo, julgo que é o último ponto de ordem de trabalhos, temos um requerimento de um partido que pede para ouvir a secretária do secretário de Estado. E as reações já foram de algum riso sobre isto. Mas nós próprios vamos viabilizar, nós próprios vamos viabilizar esse requerimento. Nós próprios vamos viabilizar esse requerimento. Porque de facto, da maneira como se deu a evolução do esclarecimento que não existe, da transparência que não aparece sobre este tema, chegamos a este ponto. Parece que estamos quase transformados num órgão de polícia criminal que agora chama aqui pessoas para ouvir e para procurar esclarecer. Eu, da nossa parte, da parte do PST, nós imputamos as responsabilidades e lamentamos de facto a fraqueza governativa dos membros do Governo. O Governo não foi capaz, logo de início, como era da sua responsabilidade, e até este momento de emitir uma declaração tão simples que é dizer, não existiu privilégio ou benefício, não é capaz disto. E percebe-se porquê? Porque o próprio Governo anda há mais de um ano envolto em casos estranhos, acontecimentos mal esclarecidos, que levam a demissões e que durante um ano assim aconteceram, até que levaram à última demissão, que é a demissão do próprio Primeiro-Ministro, do próprio Governo. E portanto, por isso é que nós estamos aqui, porque nós não temos de facto essa garantia. O que é que eu gostava de perguntar, o que é que se impõe que se pergunte ao Sr. Presidente do Infarmed? Que eu julgo que já fizeram esta pergunta, mas a pergunta de respeito, naturalmente, a que, já que o Governo não faz, o Sr. Presidente do Infarmed aqui o faça, e que diga que no que diz respeito à intervenção da sua instituição, da instituição que representa do Infarmed, que não houve de facto nenhum privilégio ou benefício. Olha, a pergunta é esta. Portanto, só está aqui, o Infarmed só está aqui... Sr. Deputado Pedro Frazão, façam o favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos, estamos quase a terminar os nossos trabalhos, eu percebo-vos, mas vamos deixar o Sr. Deputado Miguel Santos terminar a sua intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, só estão aqui porque não há ninguém capaz de garantir ao país que tudo correu dentro da normalidade, mas pelo menos que seja o Sr. Presidente do Infarmed é de garantir que no que diz respeito à intervenção da instituição que representa, tudo correu dentro da maior normalidade, ou seja, que os prazos, o tratamento, os procedimentos aconteceram todos como em casos semelhantes, que não existiu qualquer intervenção externa que procurasse de alguma forma condicionar ou produzir um determinado resultado, e depois só para terminar, Sr. Presidente, eu não faço, nem concordo que se façam comparações com casos práticos, colocar o nome das pessoas que estão sujeitas ou que foram sujeitas a ser autorizada a administração de um determinado, acho que isso é demasiadamente intrusivo, francamente, e viola propriamente a intimidade e a privacidade das pessoas. Portanto, basta-me que o Sr. Presidente do Infarmed possa, de facto, emitir as declarações que se esperam e que se impõem. Muito obrigado.